Primeira acelerada! Segura acelerada! Terceira acelerada! Agora vem pro chato que eu quero ver! Vem pro jump! Lá vai ele! Salve galera! Bismarck na área! Beleza? Rapaziada é o seguinte, hoje o videozão como vocês já viram aí no comecinho, pedacinho Hoje o videozão é da galera da Força em Ação, velho Ontem, sexta-feira à noite, teve um evento ali na rua do shopping Foi top demais, velho Tô gravando essa abertura no dia seguinte, porque hoje tava uma correria, choveu Quase deu pra nós ir, mas nós chegamos lá, chegamos lá Gravamos tudo do começo ao fim E o videozão hoje tá grande, mas tá top Então assiste do começo ao fim, que você vai gostar demais, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, dá uma força pros parceiros e é nóis Tamo junto Bora pro video que tá top Bora! Dá like! Bora de Paraná! Vamos pra cima, Bora! Na palma da mão! Vai! Vai! Não estou ouvindo, tem que parceir barulho da E! Vai! Sejam todos bem-vindos, estamos no mundo da radicalidade da emoção E com vocês, pra vocês, a número do Brasil, equipe Me dá um式ão! E com quem vai sair, a senhora! Omino! Cruce é onde saia! Cair! O Ronda CR, 60 milhados Abalhar pro firo da pista O Ronda Zazane Brilhante Ao fogo O Ronda Zazane Brilhante É, vem em alta velocidade, cai o plazair E na pista eles, o discrimidado é o Charlie O Ronda Raspou o quilométro E o Ronda Zazane Brilhante Moçãs e Cabansina, elas dão a documento Ronda Zazane Brilhante Abalhar o CRI O Ronda Zazane Brilhante Abalhar o Ronda Zazane Brilhante O Ronda Zazane Brilhante Aí é bom, Milliarden E a limpa do mercê O Ronda Zazane Brilhante E a limpa do Mercê Lembrando que são 200 e 12 quilos pra ele dominar essa perna. Pra ele dominar essa máquina. Chegou o primeiro pra assistir. Com esse modelo da criança ganhou o tamanho e eu mesmo. Já botou-se no peito. Aspou o mais conhecido churrasqueiro do chão. Na pista ele caiu. Trocou de uma descreta. Ele vem de rua, acendeu seus sonhos com o DF. E o Caio ganha ele. E vem no rastão quilometro. Parece brinquedo. E eu estou ouvindo um agindo pra ele. Caraca o marido do Caio pra zoe. Ele dá aquela contada de giro no rastão quilometro. E na pista agora ele está inimigo. Derruba a CD mil barradura. Pra cá procurando a pista ele sabe. Lembrando que a pista se encontra ainda escorregadinha. E muito bonito. E os pilotos vão aproveitando essa faixa. Consente que está lá e seca. Pra executar as palavras. Agora vou deixar a pressão. Caio por esse. E quem gostou solta um grito. 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 Coisa solta um grito. Ele caiu por isso Vai chamar na pista em São Henrique E ele tem de Silva Lá balado com o botão Esse é o famoso, olha aqui, acho que o time for cessou Tem que fazer maluco Tem que soltar o grito, tá ouvindo a gente, tá ouvindo Então ele chama galera, chama galera, vai Faz maluco, faz maluco Solta o litro a gente Um show de felicidade É o terceiro, olha aqui O bom carinho deve ser matosante e restaurante A do Brasil, que brasileiro só tudo e com ele É o prazer pra gente São dois pontos na procura da pista Já é 12 mil, já é 12 mil o Caio Rodão não chega nem do lado do Solta o Reixo E a galera tem que fazer maluco Olha só o Caio mandou ali o Torrentes Os caras ali é imã, já é moleque Abaixou os caras Podem dar os reis Já é a primeira vez Hoje temos o patrocinador Honda Asas da Liberdade E consórcio Honda Empilotei pelo Caio Empilotei pelo Stunny Porzerinho Triples Agora vamos fechar um monte de espaço entre eles Vem que aplaudir, vem que fazer barulho Vai ficar doido E eles não querem parar Não querem parar Ele jogou de lado E eu vou pegar a bandeira O Sórcio Ronda O maior consórcio do Brasil O Sórcio Ronda, o maior negócio do Brasil O Sórcio Ronda é fácil e funciona Será que vai funcionar agora para trazer a volta? O Bocanini com a mão do mundo, isso aí Bocanini tira a mão do mundo, isso aí Chama a cara do agito, vai Isso E o Bocanini com a bandeira O Sórcio Ronda O maior consórcio do Brasil De Maré, nosso muito obrigado Mais uma vez, ele possui essa A cidade de Paraná Aparecendo e prepara O Bocanini com a bandeira Tá brincando, né, né Péssimo E na sequência ele manda o Mojens Tira as suas mãos do quadriciclo Pois agora Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeee! E faz ali um drift! E faz ali um drift! É rapaz! Vai de fundo no final da cruz, sai do Sarenito! Bom, agora O Stanley Ele vai tentar Envirar o quadricinho Totalmente de box Socorro, os clubes... Que realizam essa nova! E na manha ele! E totalmente de graças Quem gostou pode aplaudir a ele! Eeeeeeeeeee! E agora ele é com o lendário O lendário ventinho da cruz! Eeeeeee! Esse aí tá representando nós dos corpos E ele faz uma recolagem de interesse Somente sobre a roda de orgulho E o rei do arreiro O rei do arreiro Tá voltando o evidente da pista a ele cai Ó a ambulância, já vai cair lá dentro E aí 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 O terceiro andar, ele vem no cadeirinha, respira isso ali novamente, com as peras sofridão, uma manobra muito difícil, muito arriscada, e não estou com medo, estava no centro, nada é isso aí, olha só o maior do grau, moleque O cara morreu aí O cara já está direto nos braços, está pedindo ajuda ali, é uma açucaramba radical Respira dele, respira que esse cara apertou, soltou a mão, soltou a mão, gosta de me desagarrar com você Eu falei para você, ele é louco, senhor Nelson, eu falei para você, o que é isso, o que é isso, o que é isso, sai, sai, sai O que é isso, sai, 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 Porra! 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 Parou! Porra! Desliga! Desliga! Que que é isso! Véio desgraçado! Achei que era um véio! Ah, você é meu carinho! Com a Honda CR67! Vem pra colocar a fome na pista! Vem pra esquecer! Aleixo de hoje! da cidade de Jibã da venda ele cai com a chapa do nosso chão o motorado na nação é um curador é um curador é um curador no segundo gol vira com você para a cor quem gostou é um curador é pra deixar gravado o nome dele a privacidade de Jibã a cidade de Rondônia capital de Roraima a privacidade de Jibã a privacidade de Jibã a privacidade de Jibã emores a o o o o o o . 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 Na terceira acelerada vem comigo, primeira acelerada, segunda acelerada, terceira acelerada, agora vem para o chato que eu quero ver, vem para o jump, lava ele, acelerou, lava a dretinho! Estranho, tem que ser um barato, agora vem para o chato que eu quero ver, vem para o jump, lava ele! Estranho, Tempo Silva, valeu o Carine, valeu o canal, valeu o Jelau, valeu o Costa, valeu o Jelau, valeu o Rodrigo Palaz, valeu o Henrique! Pessoal Olha só Obrigado e Deus Obrigado e mais no Show Jornal Meu Deus Mais um Valeu 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 Pessoal Vamos Agora Aguardar os piloto Subir com as vozes Lá no ônibus Dá like Tchau Pessoal